Fala, galera! Bem-vindos da Motel Massa Feira! Gente, agora é a brincadeira de sim ou não, tá? Vamos ver. Primeira, já sabem onde vão passar a virada do ano? Já, mais ou menos, na verdade. Mas já é sim ou não? É, sim, sim. Não. Não, também. Eu acho que ou Pipa ou o Rio de Janeiro. Eu, o Arraial, ou se aparecer outra coisa, então vamos te ver. É que às vezes a gente vai ser namorado mais ou menos, né? Onde o mozão vai. É verdade. Onde eu bebo a água. Não, vai que surja alguma coisa assim, tipo... Isso aqui, isso aqui e tal, que seja muito legal, eu vou nisso, né? Entendi. Já gravaram um vídeo ou fizeram alguma brincadeira só pra beijar alguém que estava afim da mansão? Vídeo, já? Sim. Aham. E você? Esse é o primeiro? Não. Ó, eu não quero mostrar vocês beijando porque é meu primeiro dia, eu não quero ter maquiagem do Chateau. Então pra desse, eu vou ficar em frente à câmera. Eu nem sei se a gente quer se beijar. Ingrid, eu sou seu amigo, você quer mentir pra mim? Eu vou ficar aqui. Tá parecendo só eu, Fê? Ah, eu tô. Tá. Aí vai vocês dois, ou se beijem ou não. Fui. Ó, tá. Voltei. Será que eles beijaram, gente? Será que eles... Ah, você tá gravando? Já? Ah, tá. Deixa eu falar aqui uma coisa legal. Gente, só fiz uma graça, não beijei não, tá? Só uma graça, fazer um mystery, que eu gosto de fazer um mystery. Não beijei não, eu juro. Pela coisa da câmera, ele tocou o vídeo inteiro pra cá. Pra te zoar, pra te zoar. Ah, claro. Eu tenho olho na nuca, né, Ingrid? Ah. Não beijamos. Aham, Cláudia, senta lá. Já esqueceram de comprar algo pro amigo secreto e foram buscar qualquer coisa em cima da hora? Já. Já. Empolgante. Já emprestaram roupa pra outra pessoa gravar vídeos e te devolveram rasgada ou suja? Já. É péssimo. Rasgada não, mas suja já. É. Já deixaram pra última hora pra se planejarem profinjando com viagens? Eu agora, sim. Tem lugar pra ir, mas não comprei a passagem ainda. Sim. A roupa rasgada, Pietro uma vez pegou um shot pra fazer um vídeo, rasgou todo, porque olha o tamanho dele pro meu. Rasgou todo. Isso é chuva, gente. É. Chocado. Sentiram algo a mais ficando com alguém aqui da mansão? Já. No passado. Não. Gostaria? Sim. Gostaria de novo de sentir aquelas borboletinhas? É bom, né? É. Realmente. Ó. Já emprestou o look natalino novo? Ainda não, nem comprei. Eu também. Pensei no ano novo. Cara, posso falar? Natal não pensa, eu penso no ano novo. No ano novo também. Você passa por coisa nova no ano novo? Sim. Comprar roupa nova pra passar assim. E você, Ingrid? Também. Tanto ano novo quanto Natal. Só que esse Natal, eu quero uma coisa mais de boas pra estar com a minha família. Então, tipo assim, vai ser uma coisa mais de caseirinha, né? E ano novo? Ano novo tô vendo babado. Você tá vendo vestido? Vestido babado. Olha o chinelo da Ingrid. Tô ficando blogueira, né? Você tá muito blogueira, Ingrid. Tô crescendo. Você tá ficando muito blogueira. Eu sou rica! Beijar na boca na virada do ano, é lei? Ah, sei lá. Não, acho que não. Acho que nem é lei, mas é sempre bom. É, né? Beijar é sempre bom. Amo! Já entupiram o vaso sanitário na casa de alguém? Já. Já? Já. O que você fez? Nada, deixa a bosta lá. Eu também. Acho que não, não lembro. Eu acho que não, mas se pá. Legal! Rola briga e estresse na hora do banho por alguém demorar demais pra sair do chuveiro? Aqui não, porque tem vários banheiros, né? É, mais ou menos. Pra vocês eu já não sei. Por quê? Não, porque às vezes a gente acorda muito cedo, né? Aí às vezes quem tá dormindo aqui não demora pra tomar banho. Ou sai do meu quarto lá e vai tomar banho. Quem tá no teu quarto? Eu tô com o Roganoli e com o Léo. E você? Tá, eu agora tô sozinha. E o Pietro? O Pietro também tá no meu quarto? Agora tô sozinha, porque eu tava dividindo o quarto com a Gabi, aí depois chegou a Vanessa, aí agora a Lola tá com a Vanessa e eu tô no outro sozinha. Tipo, eu fico mudando nesses dois quartos. Por quê? Porque depende, entendeu? Tipo, esse quarto que eu tô é um quarto que é tanto meu quanto o da Vivi e o da Priscila. Como eu não vi a Priscila não tá em casa, eu tô sozinha, né? Entendi. E o João Almeida também. Mas quem tá no teu? Não entendi. O Pietro, o Léo, o Roganoli e eu. Entendi. Já ouviram muita fofoca sobre outras pessoas da mansão? De outras pessoas falarem coisas? Acho que não muita. De fora da mansão? É, de fora da mansão? Não, tipo assim... Alguém trazendo uma fofoca nova? É. Já? O pessoal trazendo fofoca? É. Quem é mais fofoqueiro da casa? Ah, foqueiro? Faial, né? Não, acho que não fofoqueiro, mas tipo... Ele traz o que todo mundo já sabe, você ficou sabendo? Aí ele fala. Ele fala, mas é tudo que todo mundo já sabe, tipo assim, que sai da internet e tudo mais. Quem que é mais bagunceiro? O bagunceiro? Acho que o seu deve ser o peixe, né? E das meninas, acho que sou eu. Nossa, a Ingrid é? Eu sou bagunceira. Você lembra? Eu lembro. Amo a baguncinha. Amo a baguncinha. Ingrid. Você já stalkeou a ex dele na rede social? Ainda não. Não, o TikTok sim. Já? Uma olhada por cima. Mas não stalkeei daquele jeito que a gente stalkeia pra saber mais da vida. Ainda não tive tempo eu gravando. E você já stalkeou a ex? Já tava vendo hoje as fotos. Hã? Tava vendo hoje as fotos. Não, mas vem. Mas tipo o que? Vem nas fotos, ó. Você curtiu algumas? Não. Deixa eu ver do seu celular, então dá pra gente ver as curtidas. Tá aí? É porque a gente é assim, né? Quando a gente vai stalkear a gente não fica curtindo. Por quê? Porque a pessoa não sabia que você tá stalkeando. Você só tá olhando, ué? Ingrid. Ingrid Rara. Não, ele não curti nada teu, Ingrid. Não. Comecei agora. A gente tava gravando. Ela acabou de falar. Ingrid não curtiu nada teu. Vê se ela curtiu o meu. Deixa eu ver, Ingrid. Deixa eu ver. E aí? Esse pai é o último post. Deixa eu postar esse aqui. Dois mil anos depois. Depois eu segui ele ontem. Então tem, assim, spout. Você começou pra caralho ontem ou já sabe de qualquer coisa? Não. Eu comecei... Eu já segui ele no Tik Tok. Ele tinha me seguido. Eu fui ouvir. Eu já... É. Hã? Você me seguiu primeiro. Ah, então tá. Que bom que você lembra. Achei fofo. Então, aí eu segui ele. Por que você lembra que ela seguiu? Não, eu não lembro. Uma mulherão dessa, né? Eu achei que você tinha me seguido. Eu não lembro porque que eu consegui... Ah, eu não... O quê? O quê? Ah, eu falo... Não lembro porque que eu consegui me ver. Mas eu nunca mandei nada pra você, né? Não. Não. Então tá. Não. E aí... Segui ele. Agora eu não lembro porque. Eu acho que... Eu gostei do conteúdo dele. E do conteúdo dele. No Instagram eu não... Eu não segui ainda. Quando ele chegou aqui na casa. Mas eu acompanhava os vídeos no Tik Tok. Entendi. Os vídeos no Tik Tok eu já via. Ó, penúltima pergunta, tá? Esse ano colou figurinha repetida com esse contatinho? Não. Não? Pra vocês? Acho que não. É, fiquei solteira no meio do ano. Fiquei com algumas pessoas e acho que... Quantas pessoas da mansão só ficou ainda? Só duas. Só duas. Aham. Sei. Da mansão dos Youtubers só uma. E aqui da casa que tá aqui só duas. Não. Três. Quem? O Pietro. O Level. E a Luísa. Mas a Luísa... Quem? Bota lá o nome. Pato. Ah, sim. Que está... Que está na... Pera. Não, teve... Não, pera. Que eu tô pensando em outra pessoa que também. Mas é... Tá fazendo cinco. Pera. Que isso que tá aqui na ca... Tá. Então cinco. Por aí. Por aí não, foi cinco? É, sim. Por aí, vai, vai. Foi quatro, gente. Não vou falar. Foi cinco que eu sei. É que você é muito gata. Você não beijou nenhuma. Não. Reingredeceu a primeira. Aí você vai beijar seis na cara. Eu amo. Deixa eu ver a última pergunta, uma bem boa. Eu nunca... É... Já dei a massa no carro. Já. Gostaria de passar o ano beijando alguém? Sim. Gostaria de passar o ano beijando alguém que está aqui? Sim. Sim. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!